O que é, na verdade, a egregor quântica de cura? A egregor quântica de cura está baseada em um trabalho que nós desenvolvemos ao longo do tempo e aperfeiçoamos, que está associado ao treinamento de reprogramação quântica celular. No treinamento de reprogramação quântica celular, nós usamos como fonte de emanação de energia de alta vibração essa organite aqui, que é a organite que tem 14 mil angstons de vibração muito acima da média das organites, ela é uma ferramenta que transmuta energias negativas em energia positiva e faz também o equilíbrio energético. Então, quando nós estamos trabalhando com a egregor quântica de cura, que acontece uma vez por semana, está direcionada exatamente para aquelas pessoas que estão com problemas de saúde, que estão com problemas emocionais, que estão com dificuldades de dormir, que estão com pressão alta, que estão, na verdade, buscando acessar a paz interior, o equilíbrio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, sobretudo o equilíbrio espiritual.